E eu aproveito que a gente tá falando do Rio de Janeiro pra trazer aqui uma publicação que foi feita pelo Eduardo Paes, prefeito do Rio, sobre uma outra situação e eu peço que vocês acompanhem comigo, assim como nossa audiência, que tem a ver com questão de segurança pública, que mistura segurança pública com segurança privada. Eu vou até pegar aqui nesse tweet que foi publicado por ele no celular, porque ou é a minha vista que não tá muito boa, o negócio tá meio embaçado aqui, né? Mas bom, essa foi feita a publicação aqui pelo Eduardo Paes, agora, depois às quatro horas da tarde, ele traz o seguinte, aí não dá. Fui procurado por moradores de algumas ruas do Jardim Botânico, que teriam sido abordados por dois homens pra fazer a segurança do prédio onde vivem. Os moradores não toparam, mas, obviamente, ficaram assustados. O sujeito manda uma mensagem por WhatsApp e ainda um modelo de contrato. O que mais impressiona é que o sujeito se identifica como agente do Estado pra oferecer seus serviços de segurança. E nessa mensagem que ele cola, ali, tirando algumas partes, mas identificando outras, tá assim, ó. Bom dia a todos da rua, a rua tal, Afonso Celso, aqui tal, sou X, eu sou suboficial policial militar, tô exercendo a função de diretor, sou responsável pela empresa de monitoramento. E aí o Paes, ele coloca o seguinte, ó. Pra não prejudicar ninguém, apaguei qualquer possibilidade de identificação, mas todos os dados já foram entregues ao secretário de Ordem Pública, o delegado Breno Carnevale, pra que ele faça os encaminhamentos necessários. Toda vez que identificarmos uma situação assim, vamos denunciar publicamente. O objetivo é constranger mesmo e encaminhar formalmente através do delegado Breno pra que as providências possam ser tomadas. E quando for o caso, esses agentes públicos possam ser punidos. Foi então o que publicou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, agora à tarde. A gente vendo a oferta de um possível agente público, um policial do Estado do Rio de Janeiro, para um setor ou um serviço privado desses moradores de um bairro nobre do Rio, que é o Jardim Botânico. Como é que vocês veem essa situação e também a forma como essa denúncia está sendo feita por meio das redes sociais? Assim, segundo o prefeito, pra constranger essas pessoas, hein, Luiz Felipe Dávila? A minha pergunta é o que ele está fazendo além de usar o Twitter. É. Boa. Essa é a minha pergunta pra ele. O que você está fazendo além de usar o Twitter? Está conversando com o governador? Tem aí uma força-tarefa pra resolver esse problema? Porque já é o segundo Twitter que já está mandando desse jeito. É inacreditável que essa extorsão está acontecendo a céu aberto e a única coisa que você faz é ir pro X e ficar ali dizendo que está acontecendo isso. Bom, qual é a atitude? O governante tem que tomar atitude. Qual é o projeto? Qual é a força-tarefa? Qual é o plano pra resolver isso? Porque daqui a pouco não vão mais falar isso. Porque o que acontece? As pessoas correm risco de vida. Sim, é. Esse é o ponto. Então, o que o governo está fazendo, o governo municipal, está fazendo junto ao governo do Estado pra resolver o problema além de mandar Twitter? Você concorda com essa crítica feita pelo Dávila, hein, Fábio Piperno? Eu concordo, sim. Vou até outro dia, acho que foi o Alan Ghani. Ele citou o Rudolph Giuliani em Nova York, que era a política lá da tolerância a zero. E veja, eu estou falando aqui de um republicano e uma pessoa que depois fez muita coisa que eu... Abominou. Mas ele, enquanto prefeito de Nova York, ele tinha especial atenção com os pequenos delitos, porque ele achava que aquilo poderia evoluir, se tornar, enfim, ir para os grandes crimes e tal. Então, ele achava conceitualmente que se esses pequenos delitos fossem combatidos, a chance que não acontecesse aos grandes seria maior. Coisa que, aliás, é bem coerente. Então, veja. Teve um dia que eu citei aqui o que acontece em uma rua, ao lado de um canal de TV aqui de São Paulo, importante e tal, em que a rua foi... Ela é uma rua, hoje, que pertence a um grupo que explora estacionamentos, mas há décadas. E, assim, virou uma coisa tranquila, uma coisa absolutamente normalizada entre as pessoas que circulam pela região, que precisam estacionar seus carros lá naquela rua, e entre as pessoas que fazem, enfim, a arrecadação mensal. Eles cobram aluguel. E há de você se não pagar. Então, veja. Eu citei uma rua, mas aqui em São Paulo tem dezenas. E, assim, seria a cínica autoridade de segurança que dissesse aqui, nos meus olhos, que desconhece isso. Todo mundo sabe onde vem. Quais são as universidades, quais são os entornos de hospitais, quais são os entornos de grandes estabelecimentos comerciais. Lá na região da 25, então, é uma festa. Se você não pagar, você não estaciona, com a polícia ali do seu lado, às vezes. Então, é preciso que se combata esse tipo de coisa. Porque se esse tipo de coisa não for combatido, aí dá nisso que o Eduardo Paes tweetou, dá nessa crítica, que eu acho muito apropriada, do Dávila, e assim por diante. Por que ninguém combate esses pequenos delitos? Fala, Gustavo Segret. Eu não sei por que ninguém combate, mas eu acho que deveria tomar duas providências. Primeiro, concordo com o Luiz Felipe Dávila, 100%. Não é o Twitter o lugar para resolver isso. A dúvida é que vamos tomar providências, mas depois passa batido e ninguém mais fala. Seria interessante que alguém, não sei de que orgão, se existe alguém, que puja esse histórico e dizia, isso aqui foi respondido, foi resolvido, ou foi apenas uma questão para mostrar para a população? Eu me preocupo por você. Eu não acho que nenhum funcionário público com 5 milímetros de cérebro vai utilizar o seu nome e o seu cargo para oferecer alguma coisa que possa ser considerado um delito na função pública. Mas por que usa isso? Sou coronel tal, porque isso intimida. Eu não acho que tenha coronel nenhum e que o funcionário não é funcionário, mas deve ser investigado, deve ser aberto o inquérito. A Polícia Federal deveria, ou sei lá, a Polícia Militar, investigar para colocar dentro da colocação jurídica se tem algum delito conformado a partir dessa situação. Mas não é somente o Twitter, a política tem que ser feita resolvendo as questões, acho muito válido o interesse do prefeito pela denúncia dos moradores, mas tem que ir um pouquinho mais além das redes sociais.